Começa agora o Jornal André Amorim, o Jornal é cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. O Jornal André Amorim, o Jornal André Amorim, o Jornal é cheio de notícias até o fim, edição 2139 de hoje, quinta-feira, 1º de novembro de 2012, vamos almoçar uma chefe. Multimarket dia já, mercado que explodiu, não tinha licença de bombeiros. E o craque venceu, você vai saber a respeito do técnico de informática, Rafael de 28 anos. Flampa, na sessão ataque, Flamengo empata e ajuda a flu. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico e com a piadinha do dia. Promoção do Clube do Livro do seu Jornal dia, aí corte o seu lutar, capa de um dia de hoje e com mais R$ 9,90 troca o livro da semana. E o livro de hoje é O Caçador de Pipas. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo, mas no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Piadinha. Epaminondas e a laranja. Sucinto. Resumidor. Um professor perguntou a um de seus alunos do curso de direito. Se você quiser dar a Epaminondas uma laranja, o que ele vai fazer? O estudante respondeu. Aqui está a Epaminondas. Uma laranja para você. O professor gritou foi outro. Não! Não e não! Pense como profissional do direito. O estudante respondeu. Ok. Então eu diria. Eu, por meio desta, dou e concido a você, Epaminondas de tal, CPF, RG, números, Estado Civil, tal, profissão tal, residente, domiciliado, no endereço tal, e somente a você, a propriedade plena e exclusiva, inclusive entre futuros direitos, reivindicações e outras citações, títulos, obrigações e vantagens, no que concerne a fruta denominada popularmente laranja em questão, juntamente com a sua casca, sumo, poupa e sementes, transferindo-lhe todos os direitos e vantagens necessários para exprimir, morder, cortar, congelar, triturar, descascar, com a utilização de quaisquer objetos e, de outra forma, comer, chupar, tomar ou, de qualquer forma, ingerir a refeia da laranja, ou cedela com ou sem casca, sumo, poupa ou sementes, e qualquer decisão contrária, passado ou futuro, em qualquer petição ou petições, ou em instrumentos de qualquer natureza ou tipo, fica assim sem nenhum efeito no mundo cítrico e jurídico, valendo este ato, entre as partes, seus herdeiros sucessores, em caráter irrevogável e irretratável, declarando que o aceita em todos os seus termos e conhece perfeitamente o sabor da laranja, não se aplicando ao caso o disposto no código de direito do consumidor. E o professor, então, comenta, melhorou bastante, mas não seja tão sucinto, né? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Multimarket, dia a já. Mercado que explodiu, não tinha licença de bombeiros. 4,7 feridos estão em estado grave. Vítimas têm queimaduras e escoriações. Clientes dizem que sentiam cheiro de gás antes do acidente. Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia. Lei Carolina Dickmann torna crime a invasão de computadores. Detalhes na página 30 da Sessão Paris. Na página 3 da Sessão Rio de Janeiro, incêndio na Zona Portuária, destrói o carnaval de duas escolas de samba. A Alegria da Zona Sul e a Flor da Mina do Andare. Na página 36 da Sessão Ataque, Flamengo empata e ajuda a flu. Com o golaço de Renato, o rubro negro arranca um a um na raça contra o galo. No Estado de Independência, em Belo Horizonte. Na página 14 do dia, e o craque venceu. Depois de oito dias, a busca da bacharel em direito ao Andrade, pelo filho, terminou no pior lugar, o IML. Técnico em informática, Rafael, de 28 anos, era viciado em craque e foi morto nas ruas. No caderno de mania, Chevrolet aumenta a oferta com o compacto Onyx. Tem motores 1.0 ou 1.4 e custa a partir de R$ 29.990. Júnior Lima diz que casou com a música, exibindo tatuagem no dedo. O músico postou a imagem na rede social. Júnior Lima está casado, mas não é com alguma mulher sortuda, não. O músico, irmão de Sandy, fez uma tatuagem no dedo anelar e brincou com fato na internet. O famoso mostrou desenho em seu Instagram na segunda-feira passada, dia 15, ou melhor, na segunda-feira retrasada, dia 15, com o comentário. Casei com a música, disse ele, sem, no entanto, explicar o que é o desenho, que na imagem não dá para identificar. Júnior faz parte de uma banda chamada Dexters, junto com Júnior Torres e Amon Lima. Este último é integrante da família Lima e irmão de Lucas Lima, marido de Sandy. Adriane Galisteu diz não saber por que seu programa acabou. A apresentadora se manifestou através da rede social. Tudo indica que Adriane Galisteu foi pego de surpresa, com a notícia de extinção de seu programa muito mais da grade de programação na TV Bandeirantes. A apresentadora usou o Twitter para se manifestar, e pelo que postou, ainda não sabia o motivo de a atração ter saído do ar definitivamente, conforme a emissora confirmou ao Fuxico na segunda-feira, dia 15. Gente, eu estou no meio da gravação. Hashtag, que é o jogo da velha, né? Quem quer casar com meu filho? E acompanhando tudo o que está acontecendo, não pude ainda saber exatamente o que houve. Disse Galisteu completando. Mas posso dizer que vou morrer saudade das nossas tardes. Hashtag, volta muito mais. De acordo com a assessoria da Bande, a decisão pela retirada da atração trata-se de estratégia de programação na direção. Vale lembrar que Galisteu vem gravando o reality show Quem Quer Casar Com Meu Filho, que estreia somente no ano que vem. No lugar do muito mais, estão sendo distribuídos desenhos animados, assim como aconteceu na Semana das Crianças, no mês de outubro, quando uma programação especial da Semana da Criança foi ao ar. Pedro Leonardo volta de igiria e tocar violão. Quem encontrou a novidade foi o pai do artista, o sertanejo Leonardo. Depois de sofrer um grave acidente automobilístico em abril deste ano e ficar internado por dois meses, Pedro Leonardo vem se recuperando muito bem, a ponto de já voltar a igiria e tocar violão. Quem informou a novidade foi o pai do artista, Leonardo, durante entrevista coletiva ocorrida em Goiânia na semana do meio de outubro. De acordo com o jornal de Ais de São Paulo, o sertanejo comentou sua reação ao ver o filho novamente ao volante. Quando o vi dirigindo, arrepiei dos pés à cabeça. O artista disse também que Pedro está ansioso para voltar aos palcos, mas que ele, Leonardo, é quem o acalma para que continue focado em sua saúde e somente depois pense na carreira. Leonardo contou que pretende se aposentar em breve, motivado principalmente pelo recente drama familiar vivido. Depois deste acidente do Pedro, fiquei meio transtornado com tudo o que aconteceu. A gente não vale nada nessa vida. Está aqui agora e amanhã não está mais. Vou fazer 50 anos e tenho muito o que curtir ainda, com meus familiares, com meus amigos, encerrou o cantor ao jornal. Barriguinha Sheila Mello já começa a despontar. A atriz está grávida de 3 meses e uma menina. Grávida de 3 meses e seu primeiro filho, uma menina fruto do casamento com o engenharador Fernando Scherer, o Xuxa, Sheila Mello já começa a demonstrar a gestação. Na quarta-feira, dia 17, a Lua postou em sua página no Twitter uma foto em que aparece de biquíni e com a barriguinha já despontando. Xuxa também está na foto, ao lado da mulher. Família reunida. Sejam bem-vindos às mudanças, escreveu Sheila como legenda da foto. Mais cedo um pouco, também na quarta-feira, dia 17, e a tixuxa já havia postado um comentário sobre a chegada do bebê. Bom dia! E a barriga da Sheila agora começou a dar sinais de que está grávida. Ontem, Brenda chutou. Muito show! Escreveu o papai cuja. Barba Apagia disse assim, E a última do jornal André Mello e um jornal cheio de notícias até o fim, Barba Apagia disse assim, Usava cabelo comprido para esconder o rosto. Luana Piovani recebeu a atriz no Super Bonita, de segunda-feira, dia 15. Luana Piovani entrevistou o Barba Apagia no Super Bonita, de segunda-feira, dia 15. O programa do canal Pago GNT traz como tema Mulheres que não têm corpo tatuado. Nem todo mundo gosta de brincar de coisas definitivas. É assim que Luana Piovani abre o programa. Diferente da apresentadora, que tem sete, Barba Apagia acredita que enjoaria logo o desenho. Luana se surpreendeu ao saber que a atriz não tem tatuagens, já que acha que combina com o estilo dela. Barba conta que, apesar de adorá-las, se considera uma mulher com traços fortes. Acho lindo, sexy, tanto homens quanto mulheres. Mas uso muita maquiagem por causa das cicatrizes que tem no rosto. Acho que, se eu tivesse tatuagens, seria muita informação. Não fica aí esteticamente legal. Barba ainda explicou que sua profissão não interfere. Hoje em dia, a maquiagem cobre. Já sobre maquiagem definitiva, a convidada comentou. Não acho bonito. Acho fake. Nunca faria nada definitivo no meu rosto. Sou atriz. Se receber um papel no qual eu preciso aparecer de cara lavada, vou fazer. Durante a entrevista, ela ainda revelou qual tatuagem tem vontade de fazer, os cuidados que mantém com a pele e sobre a mudança de seu visual. Usava cabelos compridos para esconder o rosto, conta a Bárbara, que demorou para aceitar seu visual. Quando resolveu mudar para o cabelo curtinho, ela conta que recebeu a aprovação total de seu marido, o cineasta Hector Bamento. A atriz sofreu um acidente de carro em 1991, o que a deixou com algumas cicatrizes no rosto. O Super Bonita foi ao ar, segunda-feira, me parece que segunda-feira é dia 15, alguma coisa assim. Mas, foi ao ar, segunda-feira, às 9h30 da noite, pelo canal Pago GNT. Bom, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2139 de hoje. Quinta-feira, 1º de novembro de 2012, fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor adianto pela vida abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Viva o Jatacá transformado. Fui! Viva o Jatacá transformado. Viva o Jatacá transformado. Tchau, tchau.